Oi, eu sou o Zub, e hoje trago pra vocês aqui mais um vídeo, e dessa vez um vídeo muito especial, com um convidado mais especial ainda, Renan Sparrow! E aí, cara, como que você está? Ah, eu tô bem, cara, e você? Como é que você tá? Eu tô ótimo, hoje nós vamos duelar aqui no Master Duo pela primeira vez, e o Renan falou que vai me dar um sacode, eu acredito. Que isso? Não, vai ser um duelo incrível, cara, vão ser duelos incríveis que a gente vai ter aqui, vão ser sensacional. A galera do teu canal vai se divertir bastante, eu aposto. Então, galera, lembrando que esse vídeo é patrocinado pela MypeCards, a parceira aqui do canal, e vocês vão ter o cupom ARSENAL1, válido até o dia 31 de março, pra vocês comprarem o que quiserem na MypeCards, e concorrer aqui um Arsenal Oculto, capítulo 1, além de concorrer 100 reais de créditos lá na MypeCards pra você gastar como quiser. Lembrando que para participar você tem que comprar 10 reais ou mais, e você pode comprar o quanto quiser. E muito obrigado aí a MypeCards pela parceria, obrigado a Domínio Card Games aí pela caixa, e agora, Renan, bora pro duelo? É hora do duelo, partiu, parceiro, vambora. Bora, então. Zuba vai escolher se vai em primeira e segunda. Eu já tô ganhando a moeda. Já ganhando a moeda, gente. É o destino, hein? É o destino, hein? Eu vou indo antes. Sem problema. Vai passar com um campo de 25 negates aí? Ah, não vai. Não vai com esse deck vai ser difícil. Primeira vez que eu vejo essas cartolas. Onde você arrumou essas cartolas? Ah, isso deu em algum lugar agora no evento, né? No evento não, nos duelhinhos que eles botaram no modo história lá, pra tu refazer aqueles duelos nojentos do... Ah, eu não fiz isso ainda. Não feche, nossa. É difícil, hein, cara? Começar aqui com a Portas do Caos. Portas do Caos. Vamos ver. Isso aqui você lembra, né? Portas do Caos. Você usou muito. Isso aí tá popular no Duel Links. Isso aí tá popular no Duel Links. Agora eu vou trocar aqui. Olha! Ué, cara, não tem skill não pra trocar o campo? É o deck de campo. Tinha que ter skill. Muito mais rápido. Dá skill aí, cara. Dá skill aí, pô. Aí, a minha skill é usar minhas cartas, paga. Campo do Gaia. Eu sou meio bolado com essa magia de campo, sabia? Porque pra mim, toda magia de campo tem que ser um campo. E essa magia não é um campo. É só o Gaia tacando fogo nas coisas. Onde é que isso é um campo? É, faz sentido. É só o Gaia tacando fogo nas coisas. Você vê que as Portas do Caos é só uma luz também, né? Mas Portas do Caos no desenho... Mostra ela, né? O portal você abriu lá. Ah, eu não lembro. Com as Portas do Caos. É bem legal pra transformar o Gaia no lustro negro. Não tem razão, né? Ele faz o ritual do Gaia com o Calibozinho, né? Do lustro negro, né? Caraca, olha. E agora? E agora? Olha o Zuba todo nervoso aí. Olha o Zuba todo nervoso aí. Com os Gaia dele. Caraca, mano. Esse é o Gaia tradicional, hein? Eita. Tá tunado aí. Tá turbinado. Esse aqui, eu não sei se tem no Duel Links, mas eu vou apresentar agora. Que é o Gaia aqui. É. Tá esquecendo o nome dele. Maldição do Dragão. Essa versão Maldição do Dragão tá... É a Maldição do Dragão fundido com o Gaia. Essa é a Maldição que saiu o Vitoriosa da fusão, né? É. Agora vamos lá. Agora sim. É o Gaia. Essa faz do cemitério? Que a galera conhece mais. Faz do cemitério. Graças à fusão no campo, eu posso usar os materiais do cemitério. Galera. É esse Gaia que a gente conhece aí. Olha ele aí. Que isso, mano? 5200? Não tem animação. Não tem animação. É um absurdo. O Gaia tem que ter, né, cara? O Gaia é aquela atleta tradicional, mano. Tinha que ter hoje. Vai lá, mano. Sabe o que eu acho? Viu? De boato. Turnou um bom, turnou um bom. Sabe o que eu acho injusto? Devia ter a carta do cavalo do Gaia. O cavalo do Gaia não tem. Verdade, verdade. Nunca fizeram a carta do cavalo do Gaia, mano. Vacio. Vamos te dar um super choque aí, ó. Nossa senhora. Acabou, meu jogo. Tá, deixa eu pensar agora. Pensou agora, né? Pô, meu Gaia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Limpou o campo. Vamos lá, vamos lá. Tem coisa aqui pra fazer ainda. Bora. Círculo do mágico. Círculo mágico negro. Não achou nada. Ih, não achou nada, hein? O pior é que o... Só olhou o tom. Círculo de magia negra no Master 2, ele é meio chato porque ele nunca acha nada, mano. Eu fico bolado com isso. 40 cartas pra ganhar, né? Aí no Duel Links ele sempre pega alguma coisa. É raro não pegar. E aqui não... Direto não pega. Eu fico, pô, valendo vacilo. Ih, rapaz. Você usou o efeito de... De enviar a Scarne Cemetery e invocar o Mago Negro. Ih, rapaz. É, tira esse Mago Negro daí. Sacanagem com meu Mago, hein? Esse Mago Negro vai ter que sair daí. Desculpa. Sacanagem com meu Mago, hein? Rapaz. Mas vamos lá, temos um plano B, temos um plano B, temos um plano B. Ah, ele, né? Bastão do Mago. Ih! Meu plano B é isso aqui. Sacanagem! Ok, ok. Tá todo mundo zoneado. Tá bom, então. Vamos lá. Vamos lá, esse aqui eu... Tenho que acreditar no coração das cartas agora, acabou minhas cartas. Ó, essa aqui eu coloquei agora, tá fresquinha no deck. Bora. Tomei, né? Toma um tapa pra ficar esperto agora. Ih, rapaz. Armadilha. Cetei ali minha força espelho, pô. Vamos ver agora, é agora, hein? Coração das cartas, cadê o coração das cartas? Cobra! Falou. Vou fazer aquele clássico, né? Aquele clássico. Pode ir. Bora, então. Não! Alma Eterna. Vai, vai. Tá na sua vez, né? Tá na sua vez. Você adicionou, mas você fez foi adicionar. Ih, eu acho que tu entregou a carta que tá na tua mão. Adicionar pra mão, né? Opa. É, esse é o combo, parceiro. Ah, pra ele voltar. É verdade. Ih, rapaz. Complicou pro nosso lado aqui, Gori. Menospreza o mago negro não, parceiro. Respeita os magos. Ai, ai, ai. Ainda tem a esperança. Até a esperança ainda, né? Justo, justo, justo. Homem Eterna. Opa. Esse cara aqui tu conhece? O quê? Envocou pro xixiado. Ô, louco. Quem é esse? Ô, louco. Fiquei sabendo que você nunca perde pra Maxi. É hoje, hein? É hoje. É hoje. Nunca perde pra Maxi. Bora. Vai agora. Já vai pra nenhum. Tirar a cartinha aí, mano. Já tá ruim. Tirar esse campo aí. Esse campo aí era bom? Era bom esse campo? Era. Era, né? Eu sei. Sacanagem, sacanagem. Ih, rapaz. Porra. Caraca, tu só tem head trap nesse deck? Pior que não. Só uso seis. Mas só tá vindo nessa. Só tá vindo nessa. Que sacanagem, mano. Que sacanagem. Meu Deus. Tô vivo ainda. Eu tava pensando em fazer uma firula aqui, mas não vou fazer isso não. Vou só bater. Bora. Não, só faz a firula aí. Te dar carta é perigoso. Faz a firula. Te dar carta é perigoso. Vamos lá, vamos lá. Aos pouquinhos vai, aos pouquinhos vai. Agora tem que comprar. Tem que comprar agora, hein? Vai! Pior que eu nem sei o que eu faço com isso. Tá. A tartaruga que tá a puta ali, ó. Clássica. É clássico mesmo. Tributou ela mesmo. Hum. O jogo pode vir. Ih, trouxe esse Gaia. Esse aí entra botando os bichinhos de ladinho. Agora eu vou, peraí. É só um, né? Rapaz. Eu não vou destruir o Mago Negro, né? Ah, você tem que matar o Mago Negro, pô. Eu acho que se eu fosse você, tinha que ter matado o Mago Negro. Ah, não, depois renasce o Banho, né? Que era chato, né? Volta o Banho nos bagulhos pra quê? É, fica triste. Pera, eu vou... Eu vou pensar na jogada aqui, que não vai dar certo, mas... Primeiro eu vou bater. Primeiro eu vou bater. Pior que você vai tributar e vai renascer também. Não sei, será que voou? Mas eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Tchau. É, isso aí é bravo. Vem Gaia. 3 e 100. É, morri, né? E morreu. Aí. Tributou. Quê? Ah, e baneu... Nossa, não! Aí acabou, hein? Próximo. O Mago Negro é o Monstruaz do Yuki. É, rapaz, é... Não, o Gaia não é o Mago Negro. Acabamos de provar isso, acabamos de provar isso. É, eu morri, né? É, é, bora. Tchau! Rapaz, agora... Coitado do meu Gaia. Mas o Gaia dele é da hora, cara. É que eu comecei... Aquele raiozinho me salvou no começo, hein? Aquele raiozinho foi top. Aquele raio lá foi muito forte. Tempestade Relâmpago. Acabou, acabou. Não! É, rapaz, olha a moeda aí do meu lado de novo, ó. Nunca me abandona, cara. Eu vou primeiro. Porque eu perdi, né? Suave. Fiquei preocupado, já. Fantástico. Aí, aí, aí. Opa! O cara botou uns negócios aí. O que é isso aí? Não tem ele. Famoso tem ele. As cartas tão... Eu vou... Confiar no coração das cartas. Os textos são muito grandes. Mas eu conheço. Tubarão eu conheço. Ah, é os tubarão clássicos. O tubarão eu conheço. Mas então, o nome do deck é Água Exceed ou Water Exceed? Eu acho que... É Shark mesmo. Esse é o Shark. Não, mas se bem que não usa só tubarão. Desculpa, desculpa. Acho que é o Water Exceed. Certo é o Water Exceed? É. Olha, brismática, hein? Eu vendia. Eu também, mas... Eu não abri outro. Mas estuza, né? Estuza, hein? Ih, rapaz. Caraca com a perereca no campo. Pão sapo, pão sapo. Grande sapo. Eu ganhei o combo aqui também. Vai que dá. Aí eu tomo um raio. Só que dessa vez o raio... Tô traumatizado? Tô. Tá botando os bichos de defesa agora. Só que dessa vez eu não vou tomar esse raio. O problema é que o sapo aí, ele... Como é que eu posso falar? Ele tem... Não malhou a perna, né? Ele tem zero de defesa. Aí vai vir outro aqui com... Esse aqui você conhece, hein? Olha, o Habitante do Abismo. Sabe que são três cartas, né? É o Habitante do Abismo, o dragão que habita o abismo e a caverna. Eu não sabia disso. Eu vi isso no Facebook outro dia. É, tem. Ó, pouco. Ih, rapaz, vou roubar um vídeo. Faz um vídeo, faz um vídeo. Eu ia gravar, mas vou deixar tu gravar. Faz um vídeo, a história do Habitante do Abismo. Vou procurar isso depois, né? Eu não sabia disso. Joga aí, Eldritch. Baixa tudo aí pra saber isso. Ué, como é que tu adivinha as minhas flechas, cara? Como será que é que joga com esse deck? Vamos lá, vamos lá. Ó, ó, ó. Meu Deus. Ó, 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 ó. Eu tava brincando. Pronto, terminei meu turno. Não vou nem fazer nada, só vou... Só vou comprar aqui e ver o que que dá. Tá. Ficou feio aqui pra nós, viu? Hum, bora. Bora, ó. O cara vai fazer uns bichos aí, velho. Mas ó, eu fiquei com medo, peraí. Você falou bora assim, muito confiante, peraí. Que isso? Não, tô, tô, tô. Então é inconfiante aqui. Inconfiante. Você nem que palavra é essa? Esse tubarão aqui também é novo. Você abriu o Irmão das Lendas. Abriu, né? Abriu, abriu. Ah, se eu tirei eu não li. Ele é bom, hein? Tá, então deixa eu ler o efeito dele, peraí. Não, mas não é tanto assim não. Pô, agora eu tenho que pensar. Tá bom. Isso, você tributou, mano? Pra negar isso aí, né? O Eltlich é muito grande, cara. Ele é muito grande. E aí? Tá bom, deixa eu fazer... Ih, rapaz. Tá, suave. Suave? Suave, eu fiquei preocupado. Me dá ela aí. Ih, rapaz! Que ladrão, cara! Será que agora eu invoque? Não li até o final da carta. Eu não li até o final da carta. Não li até o final da carta. Já é um jogador de TCG aí, ó. Não li até o final. Rapaz, separada aí, separada aí. Vou fazer isso aqui, bora. Hum, isso aí foi triste, hein? Mas eu dei mole, era pra ter ativado antes. Eu guardei essa carta pra esse cara, mas... Eu não devia ter esperado ele ativar. O efeito. Vamos ver. Olha quem voltou. A lenda! Espera aí, nossa, eu não vou te matar. Fazer o quê, né? Irra! Irra! Hummm... Essa vai doer. Vai lá, sapinho. Brilha! Obrigado, eu gosto dessa carta. Dinomiscos. Nossa, dois! Esses caras queriam encher o saco no outro plano. Tá. Eu acho que eu tô me antecipando bastante, mas... Tudo bem. Não, acho que você fez certo que eu ia travar esse cemitério. Tá preparado pra travar esse cemitério. Vem cá, Dinomiscos. Ai, que desgraça, cara. Fala de roubar minhas cartas, velho! Volta lá pro cinto. Carioca aqui sou eu, mano. Cadê, cadê? Mas quem nós rouba é quieto. É os mineiros. Entendi. Vai lá, ó. Ih, rapaz. Tá na fase de batalha. Tem que sair dando a cabum aí. É, fase de batalha aí. Tá. Acho que eu sobrevivo um pouco. Sobreviveu. Pô, eu vou... Só passar a vez. Mas agora você tem muitas cartas. Duas. Qual será que é a sua, Dinah? Só tem duas. Com sleeve e uma sem. Qual será que é o Paleozoica ali? Acho que eu sei qual é. Ah, esse cara nunca para. Sempre vem, né? Tá. Tá. O tal do Eldish é inevitável, cara. Ele é inevitável. Eu vou aqui pro... Pro pote. Ó o louco. Banei 10, ó. Fiquei com 20 cartas. Você tem... Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. É pesado, mas eu vou fazer isso. Vai invocar ele. Isso. Vai ser pesado. É pesado. É pesado, mas... Mas deu certo. Deixar o pote passar é triste, hein, cara. Tá. Deixar o pote passar é muito triste. Vou invocar isso aqui. Vou bater, né? Esse cara aí. Grande... Grande jogada. Depois de você ativar todos os seus efeitos aí. Vai lá. O que será que você vai fazer agora? Ah, eu vou fazer uma play aqui que eu tava querendo experimentar ela. Eita, rapaz. Acho que vai dar certo. Vai dar certo. Dependendo. Acho que vai dar certo. Sim. Tá. Rapaz, o Paleozoico volta. O meu não, né? É. E quem que você vai mandar agora? Uma cartinha nova que eu tô testando. Cartinha nova que eu tô testando. Quem que foi que eu ouvi? A primeira vez vai evoluindo. Ah, tá. Hum... Triste. Você entendeu o que eu vou fazer? Entendi. Ah, não. Pera aí agora. Preferi a N Teaser. Tá, mas... Pera aí, deixa eu ver. Vou só passar. E agora? Eu acho que eu sei qual é o Paleozoico. Não é esse? Não é esse não? Não foi errado. Pera aí. Pera aí. Olha. Tá. Deu certo. Esse canal já veio pra mim, parceiro? É seu? É seu, né? Agora é... Agora é hora dele. É, ele sempre vem, né? Tá tranquilo. É inevitável. Essa aí vindo também já é roubo, né? Acabou de ir embora. Acabou de ir embora e já tá voltando. É justo, pô. É, até é justo. Eu tenho um toque com o campo do Master Duo que eu fico botando as cartas onde tá quebrado pra poder tampar. É, ali naquele canto direito sempre fica tudo quebrado ali, eu boto a carta ali. Foi? Essa é nova. Tá. Tá. Ele vem, mas ele já vai também, né? É. Ih, rapaz. Aí ferrou. Aí lascou. Ele vem, mas ele já vai. Ih, caraca! Tá banning também, parceiro? Ih, tá batendo a banho aqui, né? Metade do ataque, hein? Bora. Top 10 plays de out. Bora. É, isso aí é inédito. Esse bicho já é de água, né? É, ele já é de água. Nossa. Para. Tá. É, é o que eu falei pra tu, cara. É um lixê inevitável. Ele é. Ele tá ali onde é que tá mais quebradinho também pra tampar os buracos. Agora eu não poderia destruir ele. Eu vou ligar a prefeitura do Rio, cara. O quê? Agora não dá. Aí a gente fica atento. Tem o costume de tampar buracos. Olha o que acontece com esse cara aí. Esse cara... Eu li ele. Aí ele falava alguma coisa. Se ele morrer na porrada, ele faz alguma coisa. Se for destruído, ele invoca o filho dele. Ah, o filho dele. Olha o filho dele aí, ó. Sim. Cria do... Cria do... De furtivo. Crazy. Pega isso aqui. Pelo menos não vai setar nada, né? É... Vamos ver. Vamos ver se o quê? Ah, é. Tem a Andy fez ainda. Tá. Peraí então. Foi agora que eu tenho que pensar. Não, mas aí o Skarnad não morre. É, mas... Ele é de água, né? O Eldlist também não morre. Complicado, né? Nenhum deles morre. Justo. Hum... Interessante. Só fazer isso aqui, ó. É, eu tô com pouca... Tô com pouca... Tô com pouca vida. Agora que eu me liguei nisso. É, mas... Não que eu tenha muito também, né? Agora aqui... Comparada a mim pra sustentos, sobra. Tem seis vezes mais do que eu. Olha aí ele. Por isso que não chamo Water Exceed, ó. Ah, desgraçado. É por isso que não chamo Water Exceed. Deixa eu pensar o que eu faço... Vou setar um pra jogar um a mais pro cemitério. Pocotó, o que que faz mesmo? Faz nada não. Aí, faz alguma coisa, mas... Alguma coisa ele faz. Faz besteira. Tô nem se importado. É, vou ter que ativar, né? Ué, é só isso. Pode enviar tudo. Duas cartas inútil com você aí. Rapaz... Ordem Imperial e Duelo Go. O cara só tem armadilha no deck. Verdade, verdade. Tá, vamo lá... Deixa eu ver se ainda tem play. Fala... Ih, eu tô tranquilo agora. Que que se faz mesmo? Nossa, nossa, nossa. Falei pra você, cara. É inevitável. Para. Pelo menos eu indefeso. É inevitável, parça. Tu quer descobrir o que cavalo faz? Você não vai poder fazer agora? Na minha vez, talvez. Na minha vez. Tô pensando. Passa aí pra eu ganhar isso aí. É quase como travar. Pensa aí pra eu ganhar. Tô pensando se eu faço isso aqui ou não. Faz o quê? O que mais que você tem no cemitério? Ah, tá. Pera aí. Hum... Rapaz, essa vai doer. Que ele vai vir com 3,5. Rapaz... É 3,5, né? É... É... Eu tava pensando aqui. Vale a pena fazer isso? Vale, vale. Matar um Zeus sempre é muito bom. Cratus adora. É, o Cratus aí é o novo Eldritch. Mas eu também não tenho mais nada agora. Tem só os bonecos no campo. Só joga livre aí. Tem uma carta na mão, hein? Tem uma carta na mão, hein? Não, tem nada aqui. Você tem duas. Primeiro. Ih, rapaz. Como é que eu vou passar por cima desse bicho mesmo? Vou colocar esse. Hum... Sai essa sacana, hein? A princesinha. Agora eu vou invocar. Nossa, não tem ninguém mais aqui. É, eu bani 10, né? Tem que lembrar. Tem mais ninguém. Tem mais ninguém. Tem mais ninguém nesse inteiro. Tá. Você é bom de matemática? Qual que é a metade de 1.200? De 2.500? Que isso? Sensacional. Muito bom. Tá, vamos começar com isso aqui. Olha o campo, hein? Carta nova, hein? É, claro. Esse campinho quebra um galho. Quebra um galho esse campinho. Esse campo é bom, hein? Esse campinho quebra um galho. Mas e agora? Tá. Bora. Boa. Opa! 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 Coisas aí! Não deixou as crianças brincar. Agora se tiver o bastão eu vou chorar, né? Se bem que é, se começarem com o bastão, né? Ou não, né? Ah, não sei. É, isso aí é tranquilo. Será que começa com o bastão? Tá. Enviou. Trouxe. Tem um mago negro no cemitério. Só falta ser outro na mão, né? Ok. Tá. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Ah, deixa eu ver o que eu faço aqui. Aí eu chorei, hein? Mas pelo menos você vai ficar só com uma, né? Na mão. Fusão. Comprar mais uma. Hummm. Ok, né? Rapaz, já vemos plays aqui. O quê? Mas não acabou ainda. Não, não. Vou invocar um clássico aqui do mago negro. A galera do mago dele gosta desse. É um clássico. Hummm. Olha o Tim Miles aí, ó. Invocar o Cavaleiro, hein? Mago negro, Cavaleiro e Magão. Pode chamar de... Tim... Tim Maia. Tim Maia. Ah, o mago... E ele é mago negro no campo. Que triste. Hummm. 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 Acho que o seu campo foi forte, hein? Será? Será que dá jogo? Será que dá jogo? Acho que você já até ganhou. Isso. Olha o coração das cartas. Seu turno aí. Bora. Olha. Não vem ruim, mas... O que você ainda tem? Tá bom. Suagem. Tá, vai. Suagem. O que você tem aí? TNI? Olha a louca peixinha aí. Ai, ela sempre vem. Peixinha na janta. Uai. Peixinha na janta. O que você tem? O que você tem? Tem aqui, pô. Ah, tá. Tá bom. Já escolheu. Eu sei, matando adultos. Faço mais uma coisa aqui. Vou fazer. Eu vou arriscar, vai. O que você vai fazer? Ah, é. Tira um bicho fraco do campo. E pega o bastão de novo, né? Aqui com o bastão. É, foi boa. E a fusão faz da mão ou qualquer coisa na emergência. Eu jogo fora o bastão de novo. Olha o louco. Tá. Deixa eu ver agora. Tá bom. Todo mundo é mago negro. Olha. Olha. Primeiro eu vou tirar um mago negro. Depois eu penso. Primeiro eu tiro um mago negro, mas eu penso. Olha. Esse aí é nojento, hein? Hummm. 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 Rapaz. Vai. É. Agora... Agora... É. Ok. Tá. Tu foi pro tudo ou nada também. É, mas o meu tudo ou nada é só um monstro. É, rapaz. Mas é um monstro chato, nojento. Porque eu não tô com o meu campo aqui. Tudo isso aí pode resetar o jogo. Mas vamos ver. Vamos forçar ele. Já forçou. Vamos ver o que acontece. É. Já forçou, inclusive. Já forçou, né? Tchau. Rapaz. Não. Não tem o que fazer. É isso. Sai a fusão isso. Acho que vai... Ah, meu cara fica no campo. Mas não mais, né? Ele morre agora, eu acho. Agora ele vai morrer. É. É porque ele... A armadilha protegiu. A armadilha. Sim, isso foi... Isso doeu, hein? Eles vão às vezes falar que isso doeu. É, mas ainda tem um bastão, né? Ah, eu não sei o que eu faço. Ou não. É, tem um bastão na mão aqui. Tem um bastão... É. Eu acho que eu consigo fazer uma play bem, bem humilde aqui. Qual? Ah, isso aqui. Bastão, como sempre. É, essa play é bem Duel Links. Eu vou cair no bait do bastão. Ou... Ou não! A Ashe não é Duel Links. Eu acho que não tem. A Ashe não é Duel Links. Eu acho que não tem essa play. Eu acho que eu não tenho essa play Duel Links, não. Pena que a Ashe não tá no Duel Links. Vamos lá. Nossa, ainda tá com essa? Não, mas você tá de boa. Tem isso aqui ainda. Vai comprar pelo menos uma, né? É uma. Ah, tá. Eu vou... Tem um negócio que eu gosto de fazer às vezes? Tá comprado? Uma. Não. O que que você vai fazer? Eu vou ter que fazer isso aqui pra ter jogada. Hum, o campo. Rapaz, o campo dói. Pera um campo de novo. Só pra ter uma jogadinha. É, o campo vai ser forte, né? Eu vou trazer de novo a trap. A outra cópia que eu tenho no deck. E... É isso. Acabou. O seu já reiniciou o jogo, parceiro. Vai lá. Pera aí. Ai, ai, ai. Hum, agora eu que tenho que pensar, né? Tá tranquilo, vai. Olha a peixinha aí. É sempre bem, né? É. Mas agora eu tenho que pensar bem em quem que eu vou invocar, hein? Vou ter que encarar um bicho com 3 mil de ataque, né? Aí é chato, hein? De gesto. É bem complicado que eu vou invocar este. Ô, Lux. Eu não conheço o nome. Tubarão de mão direita. Tá bom. Tem um de mão esquerda, então? Pior que tem. Pior que tem. Tem de mão esquerda. Eu já vi já o mão esquerda aí. Eu lembro que no efeito dele falava mão direita. Tem um direito e esquerda. Só que eu uso só a esquerda. Mas o que esse direito tá fazendo aí, então? É porque quando eu usei de matéria o bicho não é destruído. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. O bicho não é destruído em batalha. E ele é um peixe, né? Não. Sim, justo. Pô, aí eu me dei bem. Olha ele. Ihhh. A Perereca entrou cedo demais. Que nada. Ela tá sofrendo, tá? Vai. Tá, vai. É, eu vou fazer isso aqui, mas não vai dar. Não vai dar jogo. Vai dar jogo. Ah, a Perereca não nega trap? Aí, olha ela negando aí. Nega. Nega, droga. Olha ela negando aí. Droga. Igual a tua mão vai embora, né? Hum, será que... Agora eu fiquei confuso que tu vai setar a minha trap. Então, será que se eu baixar ela vai embora? Ou eu vou baixar só pra... Agora... Pela ciência, né? É. É, não foi embora. Minhas cartas ficaram no campo. Olha isso. Só fiz pra ver o que que ia acontecer. Você é meu herói. Não, não é isso. Você... Você comprar aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Agora eu tenho que dar uma de Yugi, mano. É Coração das Cartas total, total, total mesmo. Ah, quer ver? Servo da Alma. Servo da Alma. Eu desisto. Põe no Sorrendas. Tá, o Coração das Cartas ele é dramático. Ele fez parte 1, parte 2. Ih, rapaz. Tá. Meu Deus. Tá. Tá, essa foi boa. Ai, ai, ai. Mas o problema... É que não vai dar. Teus bichos é grande, mano. Não vai dar. Hum, você pode enviar qualquer um. Vou jogar pin. Se pudesse invocar do seu cemitério, eu ia fazer isso agora. Não, mas pera aí. Eu dei uma play. Olha, isso eu não sabia. Isso aqui é novidade pra mim. Que eu invoquei poucas vezes essa cara. O quê? Dá pra invocar. Dá pra trazer esse cara aqui de volta. Ele é magnegro no cemitério. É. Eu não sabia que ele era magnegro no cemitério. Achei que era só no campo. Vai de trás da... Cara, que eu joguei certinho. Sem saber que eu tava jogando certinho. Ele é o mago negro, maldito. Aí você invoca um. Tá certo. É, adeus, meu tubarão. O tubarão vai de base. Bora. Só que aí... É a sua alma eterna. Deixa pra lá. Só que aí... Ih, ele não morre. Ô, desgraça. Ah, tu falou que ele tá com a matéria que deixa ele horrível, né? Que ele não pode ser destruído em batalha. Ô, desgraça. Ô, desgraça. Ô, desgraça. Mas não que isso vai me ajudar muito, né? Talvez vá. Ah, tu pode trazer mais um boneco. É, eu posso trazer o sapinho de novo, né? Que é a... Ai, que droga. É a primeira aqui. Agora ele vai morrer. Ai, que ódio de sapo, cara. A mão direita aí salvando também. Trouxe sapinho. Agora, você não tá com trem no campo, né? Eu vou tentar uma jogada aqui. Eu esqueci o efeito dele. Acho que ele protege suas magias e armadilhas, né? Isso, ele protege as coisas. Magia e armadilhas do mago negro. Então, eu vou fazer esse cara aqui. Vou fazer esse maluco aqui. O número 4. É, ele não tem proteção agora não, hein? Ih, rapaz. Uma 1500 aí. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Agora eu vou pra cima, né? Que se eu não matar agora eu perco. Será? Ó a abelhinha aí, ó. Eita. Olha. Que isso. Agora eu vou bater, né? Ela tem cara que dá perfurante. Ela tem cara que dá perfurante. E ela dá perfurante. Esses bichos que tem ponto. Esses bichos que tem lança. Agulha, é. Tem uns pontos. Tem até uma broca ali, né? Olha, olha. Fui de base. Finalmente, mago negro. Deu pro magão não, mané. Deu não. Olha, e o Zeus salvou. O Zeus salvou essa, mané. Foi um bom duelo. Foi um bom duelo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso duelo. O Renan conheceu o poder dos tubarão. Shark também é um deck de anime, mas é forte, hein? Lembrando que a My Picards aí tá com o cupom ARSENAL1 pra vocês comprarem lá na My Picards. E concorreu um arsenal oculto aqui, capítulo 1. E 100 reais de crédito na My Picards pra vocês gastarem como quiserem. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E divirta-se nos duelos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.